DJ Lohan, o número 1 em Tecno Melody É o Tchorzic do caralho, pô! Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta DJ Lohan, que tá tocando Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no caos Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar Ô, bebê, teu cheiro tá grudado no meio, eu tô bem solto O nome sai da mente, não, volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Eu tô sentando gostoso, com o óleo, bandido dizendo, tá cara, não tá Teve o neve, com o óleo, manhoso, pedido, pra mim, tá capa, tá capa Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beija, se a boca é chamada e safada No estrelado, nós dois suados, é puxando e também, minha capa amarrada Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beija, se a boca é chamada e safada No estrelado, nós dois suados, é puxando e também, minha capa amarrada É, DJ Júlio Salles Toma no espelho, porra Ô, bebê, teu cheiro tá grudado no meio, eu tô bem solto O nome sai da mente, não, volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Eu tô sentando gostoso, com o óleo, bandido dizendo, tá cara, não tá Teve o neve, com o óleo, manhoso, pedido, pra mim, tá capa, tá capa Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beija, se a boca é chamada e safada No estrelado, nós dois suados, é puxando e também, minha capa amarrada Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beija, se a boca é chamada e safada No estrelado, nós dois suados, é puxando e também, minha capa amarrada Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beija, se a boca é chamada e safada É, DJ Júlio Salles Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beija, se a boca é chamada e safada Toma no espelho, porra Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Eu tô louco, eu tô crazy, louca, de beija, se a boca é chamada e fociado Vou sentando pros amigos ou quicando pros aliados Eu vou sentar pros amigos, que cantam pros aliados Tá cachorro, tá malvados Eu tô sentar pros amigos, que cantam pros aliados Tá cachorro, tá malvados Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Sai da maquininha que hoje eu faço xerecade Sai da maquininha que hoje eu faço xerecade Sai da maquininha que hoje eu faço xerecade Eu tô louco, eu tô crítico, loucão da admissions baseado Eu tô louco, eu tô crítico , loucão da admissions baseado Vou sentando com os amigos, ou quietando pros aliado Vou sentando com os amigos, quietando pros aliado Vou tá cachorro, tá mó valledos Vou tá mo valledos Vou tá mó valledos Falando em inglês, mas português tu não se ilude E fuck, e fuck, e fuck, baby E fuck, e fuck, baby E essa em cima do menor, e essa em cima do menor Faz o fucker, 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 fucker Falando em inglês, mas português tu não se ilude Buscando me e f*** que eu cruze E f*** e f*** baby Menta em cima do menor Faz o f*** Falando em inglês, mas português não se ilude E f*** e f*** baby Menta em cima do menor Faz o f*** Falando em inglês, mas português tu não se ilude Buscando me e f*** que eu cruze E f*** e f*** baby E f*** e f*** baby Menta em cima do menor Faz o f*** Sai que rabida apetitosa Tá pedindo surra Surra de piroca vai tomar Sai que rabida apetitosa Tá pedindo surra Surra de piroca vai tomar calibre Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Dá pra escutar da sala ele comer nela Nossa que rapeta apetitosa, tá pedindo surra, surra de piroca vai tomar G2015 G2017 G2022 G2020 G2022 G2022 Rapapo, 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 rapapo Dá pra escutar aagerada cena, ele comer ela Esse é o DJ Orrã, não fico apaixonadinha Esse é o DJ Orrã, não fico apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Com o MC Lourenço e me passa mais linda É que agora eu tô na moda, porque eu tô modernizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia o que eu ando pra pé É que o mundo girou e a vida deu revigradinha É que o mundo girou e a vida deu revigradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha E tô passando na sua rua, não fico apaixonadinha Esse é o DJ Orrã, não fico apaixonadinha Esse é o DJ Orrã, não fico apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Com o MC Lourenço e me passa mais linda É que agora eu tô na moda, porque eu tô modernizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia o que eu ando pra pé É que o mundo girou e a vida deu revigradinha É que o mundo girou e a vida deu revigradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha E tô passando na sua rua, não fico apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Toma, toma, toma Na posição, vai, vai Na posição, vai, vai Na posição, vai, vai Na posição Para,para,para,para,para,para tudo Apaga a luz,apaga tudo Deixa tudo no escuro e agora eu empurro tudo E tu empurro, empurro em tudo Deixa tudo no escuro agora eu empurro tudo Deixa tudo no escuro Parece um al sensor Vamos, bicho, voilou, ido Se難adá vém a pé na minha direção Bate o sábio, bate o cerebral, no período do cafetão Rede no escurinho, só pra quem lançou Junto com o DJ, a putaria começou Rede no escurinho, só pra quem lançou Junto com o DJ, a putaria começou Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo DJ Lohan que tá tocando Deixa tudo no escuro, agora eu empurro tudo Deixa tudo no escuro, agora eu empurro tudo Empurro, empurro, empurro tudo Deixa tudo no escuro, agora eu empurro tudo Deixa tudo no escuro Para, 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 tudo Vão, vada, vinha, desce, vem na minha direção Bate o sábio, bate o platelico, no período do cafetão Rede no escurinho, só pra quem lançou Junto com o DJ, a putaria começou Conturu no escurinho, só pra quem lançou Junto com o DJ, a putaria começou Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Vai, vai, me bota, vai, me coloca Vip na vip na vip na vip na bunda Deixa, deixa, apiqueça, apiqueça Vai deslizando o confuso na mão De regar o ranking, tá tocando Vip na 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 bunda Dope 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 Deixa bush a pique essa ápique essa ápique essa 0 Δeneze não kalau gdyasla leton Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Pega a visão da viagem, mata o alá de português ganhou ao lado de sacanagem Pega a visão da viagem, mata o alá de português ganhou ao lado de sacanagem Vai sentando à vontade, vai ficando à vontade Vai descendo a vontade, virei covarde Vai tentando a vontade, vai quicando a vontade Vai descendo a vontade, virei covarde Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona a virgindade Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona a virgindade Pega a visão da viagem Mata o Allah de português, ganhou aulas de sacanagem Mata o Allah de português, ganhou aulas de sacanagem Vai dentar na vontade Hoje quem tá certo olha tudo, mas amanhã não é você Hoje quem tá certo olha tudo, mas amanhã não é você Eu tô desmocado, vem com essa danada do lado O gerador ainda tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente, vai ser jogando Eu tô desmocado, vem com essa danada do lado O gerador ainda tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente, vai ser jogando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu tô desmocado, vem com essa danada do lado O gerador ainda tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente, vai ser jogando Eu tô desmocado, vem com essa danada do lado O gerador ainda tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente, vai ser jogando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar E pra te provocar, eu faço tudo te olhando No veneno, o cabelinho é ergo e a camisa do camelo Tá bonitão, meu nó tá lá na rocinha E o vento de paixão Hoje eu quero invitar na linha e o botão da mão DJ no ranking tá tocando Boia que aqui nós fuma um Putaria roda fino Sovinha bate com nuvem Que é mais do meu fomento É que é disso que eu gosto E é disso que eu me santo E o famoso degusta forte Bebida, cavalo branco E lá no final do ano É que voada coisa Sobe peça Só fita de peça Que vai invitar Puxei na minha folha linho Cinco sete de pepeca Desce lá na boca Vê quem vai tá lá No veneno O cabelinho é ergo E a camisa do camelo Tá bonitão, meu nó tá lá na rocinha E o vento de paixão Hoje eu quero invitar na linha e o botão da mão No veneno O cabelinho é ergo E a camisa do camelo Tá bonitão, meu nó tá lá na rocinha E o vento de paixão Hoje eu quero invitar na linha e o botão da mão DJ no ranking tá tocando Boia que aqui nós fuma um Fucaria rola fino Sobe minha parte com nuvem Que é mais do meu fomento É que é disso que eu gosto E é disso que eu me santo Que o famoso degustar forte Bebida, cavalo branco E lá no final do ano É que voada coisa Bebeça Só fita de peça Que vai invitar Puxei na minha folha linho Cinco sete de pepeca Desce lá na boca Vê quem vai tá lá No veneno O cabelinho é ergo E a camisa do camelo Tá bonitão, meu nó tá lá na rocinha E o vento de paixão Hoje eu quero invitar na linha e o botão da mão No veneno O cabelinho é ergo E a camisa do camelo Tá bonitão Meu nó cala na rocinha E o vento de paixão Hoje eu quero invitar na linha e o botão da mão Então tá lindão Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro que tá igual e não tem dinheiro Ela dispensa a balada, as amigas pra vim tá comigo Eu sou seu esquema preferidor, porque eu sou seu esquema preferidor DJ Lohan que tá tocando Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Marquei a boca e ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando roga vocalização Hoje, hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor Ela dispensa a balada, as amigas pra vim tá comigo Eu sou seu esquema preferidor, porque eu sou seu esquema preferidor Vai Lohan, vai Lohan O bagulho tá fluindo com batidão diferente O bagulho tá fluindo, tá fluindo Vai Lohan Youtube.com, barra DJ Lohan